Te vejo na próxima missão! Tem uma banheira na caixa! Eu não acredito nisso! Come on! Let's go! Are you ready? Cause here we go! Go on and move your feet! Take it to be your feet! We're gonna get the roll! Here we go! Come play with us! Oh, spend our lunch! Yay! On Nick! Legenda por Sônia Ruberti